Hoje preparamos no quadro o mundo das profissões, uma matéria que vai te deixar com água na boca. Vamos falar de um segmento onde é o chefe quem literalmente coloca a mão na massa. Estou falando da gastronomia, um segmento que vive um ano de muita projeção. Então, você que pretende abrir o próprio negócio, esta é uma excelente oportunidade. Conheça melhor as atribuições da gastronomia. Há muito tempo que a tarefa de preparar os alimentos saiu da cozinha para ocupar o espaço acadêmico. Se até bem pouco tempo, cozinhar era considerado um ar do trabalho doméstico, reservado exclusivamente para as mulheres, hoje é uma arte, que além de talento, exige preparo profissional e é a opção de muitos homens. Segundo especialistas, a gastronomia vai além da culinária. A gastronomia é a arte de cozinhar, é a arte de elaborar pratos e oferecer ao comensal e você notar a satisfação nos olhos dele. Uma das principais escolas de gastronomia do mundo foi a Le Cor d'Embley, surgida na França em 1895. No Brasil, os cursos tiveram um início tímido nos anos 50, mas se limitavam a ensinar técnicas básicas para trabalhar em cozinhas e formavam garçons. Só em 1994, o SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial de São Paulo, fez uma parceria com o Instituto Americano e instalou a primeira escola oficial do país. Hoje, as escolas de gastronomia estão espalhadas por todo o Brasil, mas são principalmente particulares. E para ter um diploma que o habilite a botar a mão na massa, é necessário um investimento razoável. Em Goiânia, diversas universidades e instituições oferecem o curso superior tecnológico e o custo mensal está em torno de 860 reais. De acordo com Cristiane Fonseca, coordenadora do curso de Gastronomia da PUC, Pontifícia Universidade Católica, durante dois anos e meio, o aluno irá estudar diversos tipos de culinária, história da gastronomia, higiene, inglês ou francês técnico, entre outras disciplinas. Nós temos aulas teóricas e aulas práticas. Nas aulas práticas, o aluno vê desde confeitaria, panificação, cozinha brasileira, cozinha europeia, cozinha da França e da Itália, cozinha asiática, cozinha das Américas, é uma gama de disciplinas todas voltadas para a prática. E na teoria, ele vê todo o embasamento do empreendedor, do que você precisa saber para você abrir um negócio na área da alimentação. Cristiane Fonseca ainda ressalta que o profissional, para atuar nessa área, precisa ter, dentre suas aptidões, uma verdadeira paixão pela cozinha. O profissional, ele precisa, primeiro, amar a cozinha, amar ficar em pé, amar cozinhar e ter aquela busca pelos temperos, sabores, aromas, se permitir o tempo inteiro as novas descobertas. Em média, o salário base de um gastrônomo gira em torno de R$ 1.500 a R$ 3.000, e o campo de atuação é bastante amplo. Ele é muito amplo. Você pode trabalhar desde hospitais, escolas, restaurantes, lanchonetes, bufês, festa, tem o trabalho do personal chefe, que é aquele que você vai na casa dos outros e prepara aquele banquete com tudo que o cliente precisa para os convidados dele. Então, é muito amplo. Mesmo com um amplo campo de atuação, é bom que o profissional da área se especialize, já que este é um mercado muito dinâmico e competitivo. Ele poderia fazer um mestrado na área de alimentos, em tecnologia de alimentos, na área de nutrição, ou também fazer o curso de nutrição para complementar, poderia também. A gastronomia é, sem dúvida, uma profissão apaixonante e deliciosa. Porém, nem tudo é tão doce assim. Você pensa, você trabalha sábado, você trabalha domingo, você trabalha feriado, enquanto está todo mundo nos trabalhos normais, de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, você está trabalhando à noite. Então, assim, é muito complicado você conciliar com o resto. Não tem esse glamour todo que todo mundo imagina, entendeu? E, assim, é pesado o trabalho, mas é muito gostoso, é muito gratificante. Mas, para os apaixonados pela gastronomia, isso é apenas mais um tempero que deixa a profissão ainda mais saborosa. No final desse curso aqui, eu espero ser uma ótima gastrônoma, né? Espero abrir o meu próprio restaurante, fazer pós-graduação fora, porque o curso aqui oferece muito para a gente, um crescimento muito grande. É um mercado que está crescendo bastante. 2014 será um ano ímpar para a gastronomia. O mercado está muito bom, porque a gente está no ano da Copa e daqui a pouco nas Olimpíadas. Então, a gente não vai parar. Não vai ser só a Copa. Os restaurantes, os hotéis, o turista chegando. A gente tem que estar do outro lado, sabendo até falar mais de um idioma, porque o nosso aluno também é preparado para isso. E cozinhando, e aprendendo, e servindo. Então, assim, está muito legal para a gastronomia. Acho que a gente tem a bola da vez. Para conquistar o sucesso no segmento da gastronomia, é preciso inovar sempre.